Música Querido chefe, hoje você está completando mais um ano de vida. Gostaria de aproveitar a oportunidade para lhe desejar um feliz aniversário. Que este novo ciclo seja repleto de felicidade, saúde, paz e realizações. Agradeço por toda a sua dedicação e liderança inspiradora, sempre nos incentivando a sermos melhores e superarmos nossos limites. Saiba que sua presença e apoio são muito importantes para mim e para toda a equipe. Parabéns e um grande abraço! Música